Muito trabalho para a CPE de Anápolis, para os policiais da Companhia de Policiamento Especializado. Para ter uma ideia, só neste apartamento, a polícia encontrou 30 quilos de maconha. Eu vou conversar agora com o Capitão Vilmar. Capitão, muito boa tarde para o senhor. Esse apartamento funcionava só como depósito de droga. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Aloares e a todos que nos acompanham. Na verdade, exatamente. O autor preso nessa ocorrência, ele informou que havia alugado esse imóvel há cerca de um mês e era exatamente para guardar, armazenar o entorpecente. E a polícia encontrou o que além desses 30 quilos de maconha? No apartamento foram encontrados, além da droga, balanças de precisão, dinheiro em espécie, cadernos de anotações, que é a contabilidade do crime, e outras coisas mais que foram apresentadas na delegacia. Os criminosos estão alugando apartamentos para esconder droga agora? Exatamente. Eles procuram um local mais seguro para eles, né? Para fazerem esse ato ilícito, praticarem esse ato ilícito. Aloares, pois é, 30 quilos nesse apartamento. Mas não parou por aí, não. A polícia encontrou essa ocorrência de 30 quilos, foi no bairro Maracanã, aqui na região central de Anápolis. Só que os policiais continuaram trabalhando e buscando mais apreensões. E encontraram no Recanto do Sol, na região norte da cidade, mais 6 quilos de droga, mais 6 quilos de maconha, né, capitão? Exatamente. Atendendo as diretrizes do comando aqui, do Comando Regional da Polícia Militar, Coronel Paulo Roberto, e as diretrizes do nosso comandante aqui da CP, Major Fabrício Costa, a CP não para. Está diuturnamente à procura e combatendo essas atividades criminosas. Essa ocorrência de 6 quilos, ela iniciou na área central, no bairro Sol Lourenço, e através de diligências, finalizando lá no Recanto do Sol, aproximou-se a 6 quilos de maconha também apreendidos, além de insumos para o refino de cocaína. 4,5 quilos de insumos, isso aí é para ajudar no refino da cocaína? Exatamente. Para aumentar a pesagem da cocaína, né, na verdade. Poderia funcionar como laboratório também, já que tinha esses insumos no local? Exatamente. Só que na residência onde foram apreendidas a droga, não funcionava esse laboratório. Com certeza em outro local, mas não foi identificado pela Polícia Militar. Nessas duas ocorrências, um prejuízo para o tráfico, cerca de R$ 75 mil, os indivíduos, quantas pessoas foram presas nessas duas ocorrências? Exatamente. Duas pessoas presas, todos já com passagens pelo tráfico de drogas, pessoas contumazes nessa ação delituosa, e, como você falou, quase R$ 80 mil de prejuízo para o tráfico de drogas aqui na cidade de Anápolis. A polícia apreendeu ainda, a CPE apreendeu ainda, Luares, arma de fogo. E é que a arma de fogo estava com o senhorzinho já, né? Exatamente. Conforme falado, a CPE Anápolis não para, está diuturnamente no combate à criminalidade. Em uma abordagem casual, identificou-se um senhor de posse de uma arma tipo pistola calibre 380. Foi apreendido, todo mundo foi parar na central de Fala Grandes? Todos os dois, pelo tráfico de drogas, foram autuados pelo crime de tráfico de drogas, e esse senhor com arma de fogo, autuado pela posse irregular de arma de fogo. Capitão Vilmar, vamos aproveitar o espaço, então, e pedir à população para denunciar que é muito importante para o trabalho da polícia, né? Exatamente, sem dúvida. Nós contamos com as pessoas do bem da sociedade para, em parceria com a Polícia Militar, trazer essas informações, essas denúncias. Essa denúncia, ela será mantida em sigilo. A pessoa pode fazer a denúncia sem medo, porque não vai ser divulgado, né? A pessoa que fez a denúncia. E para nós é importante mais essa parceria com a sociedade, com as pessoas do bem, para a gente dar continuidade a esse combate à criminalidade aqui na região, na cidade de Anápolis e região. Obrigado. Obrigado.